Fala galera, beleza? Então estou partindo hoje aí para ter minha netinha, conheci minha netinha, que nasceu no dia 25 de dezembro, Natal, e agora dia 5 de fevereiro eu estou indo visitá-la. Esse é o meu primeiro contato com a minha bebezinha, faz um tempo que eu não vejo minha filha também, ela mora em Auckland. Temos que achar aqui o Portão 21, vamos lá, 16, Domestia, não, Domestia não, Domestia Deportes. Tem que ir ao Portão 21. é, né? Vem galera, bacana agora. Você ouve e seguiu as instruções. A A320 A Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Então o Nasser trabalha no barco com certeza, tudo Lilo Caraca, o tamanho das crianças Para quem não conhece, esse aqui é o cidadão Nasser Olha, da minha Zaya Da minha Zaya, né? Esse é o nosso bar, né? Nosso bar, né? Maneiro, bem legal O espaço todo é muito legal, hein, cara? Olha o Gabriel da Tijuca Fala, Gabrielzinho Beleza, irmão? Tranquilo, tô na paz Graças a Deus Fala pra mim, você é do Rio de Janeiro? Tijucano? Tijucano, meu filho criado, flamenguista Sempre ganhando daqui do nosso querido Atlético Paranaense Nosso Flamengo perdeu hoje, infelizmente Nosso Flamengo perdeu hoje, infelizmente Há quanto tempo você tá aqui, Gabriel? Tô aqui há cinco meses, mais ou menos Cinco meses? E vê que é com visto de Work and Holiday Foi fácil pegar ou não? Cara, é meio da sorte, né? Não tem muito o que você fazer Você tem que ser meio rápido ali Tem que ser rápido, a parada tem que ser rápido O bagulho é você programar todo o... Como se chama? O formulário Então você faz o formulário várias vezes antes Se habilita um negócio no Google Chrome Que ele salva todas as suas informações Aí tu joga direto lá E aí, sei lá, 95% do formulário vai ser preenchido automaticamente Aí tem umas coisas que você tem que preencher na hora Que essas que você tem que ser rápido Você copia e cola É, mas você tem que treinar primeiro, né? Tem que treinar Não tem como pegar sem treinar Você pegou antes do Covid, né? Peguei antes do Covid Perdi durante o Covid Caramba E eles me deram outro Foi a maior sorte Foi até por isso que eu posso ficar na mesma empresa Há mais de três meses Ah, maneiro E aí, você tá quanto tempo aqui no bar? Com esse meliante aqui? Três meses, brother Com o pai da Zaya Com o pai da Zaya Virei pai da Zaya É, meu pessoal, avô, né? E tá curtindo aqui ou não? Tá curtindo Nova Zelândia? Sim, sim, sim Pretende ficar, vai tentar ficar Vamos ver, né? Tá tendo a dor me convencer Mas por quê? Você não gostou não? Não, eu gosto Mas eu não sei se eu quero ficar agora Acho que eu quero viajar mais um pouco E de repente voltar Mas é isso aí Vai ficar mais quanto tempo? Mais seis, mais sete meses? Mais seis, sete meses Você pode, tipo assim, tentar estender? Eu posso estender mais seis meses Se eu trabalhar três meses em fazenda Ah, tá Mas eu não vou fazer isso Senão vou ter que sair daqui Pra trabalhar três meses Aí não faz sentido Não compensa, não É melhor aplicar o visto com eles É, tentar aplicar o visto com eles É, se for pra ficar, tem que aplicar Ficar aqui mesmo Maneiro Prazer, então conheci aí, Gabriel Prazer, irmão Obrigado pela força aí Pra empolgar a galera Que tá no Brasil, né, irmão? Dá até pergunta aí Tá, tamo junto Valeu, irmão A gente consegue acomodar 400 pessoas Eu vi o tamanho Mas imagina, 400 pessoas Caramba Aí a gente tem a cozinha ali Aham Aí a gente tem o co-working space A cozinha comunitária Pra galera poder cozinhar E tudo mais O co-working space Dessa as pessoas quiserem trabalhar Fazer vídeo Ou até mesmo fazer um podcast Um podcast Entendeu? E... E a cozinha aqui Pô, maneiro a cozinha, né? Muito maneiro Fecha 10 Aham Então galera Como eu falei pra vocês Eu ia mostrar pra vocês Aqui o hostel Que o Nasser trabalha, né? Meu genro Ele trabalha mais no bar, né? E ele gerencia o bar aqui O Gabriel é aquele Que vocês conheceram ali agora É o carioca Que chegou aqui há 6 meses E tá trabalhando aqui Começou com salário razoável, né? 23 horas e 50 Acho que já tá 25 A necessidade aqui da galera De trabalhar muito grande Galera, vamos subir lá Pra conhecer um dos quartos aqui Como funciona E como que é o esquema Pra arrumar trabalho aqui, Nasser? Como que é o esquema? Fala pra mim O que a pessoa precisa? Na verdade O que a gente procura agora É de pessoa com experiência Que decida ficar mais tempo Porque os working holidays brasileiros Destinados aos brasileiros Eles são restritos a 3 meses Como a gente não pode aplicar Não tá conseguindo aplicar muitos vistos Agora Porque tem que ser empresa credenciada E tudo mais A empresa que não é credenciada A empresa é credenciada Mas eles não estão querendo liberar tantos vistos Por exemplo, eu tenho direito A dois vistos no meu bar Que eu vou fazer Tentando convencer o Gabriel E o Vini Que é outro brasileiro A empresa em si Ela aplica muitos vistos Porque ela é credenciada Ela tem 15 hotéis na Nova Zelândia E 45 na Austrália Caraca, senhor Fala, olha aí, cara Hello, como você está? O que eu vou mostrar pra você aqui agora É o estilo que o dono criou Ele trouxe a ideia do Japão Como os caras vivem no Japão Que é o dormindo dentro do pod O pod é o seguinte Ao invés de ser um beliche Ao invés de ser um beliche Você dorme dentro de uma casinha Com um casu Dá uma olhadinha primeiro aí Não tem ninguém? Olha que maneiro, irmão Cara, parece muito com as cabines da plataforma Sim É, de alguns navios também Me trouxe essa ideia lá de Tóquio Tem que acender a luz aqui dentro? Tem dentro Olha que maneiro, galera Aí você vê Você vê que tem todos os nervos assim aqui também Com luz Aqui, ó Pô, irado Irado, olha isso Muito maneiro E quanto que custa um quarto desse? Cara, a gente está hoje Uma cama dessa Uma cama dessa Uma cama dessa Hoje Hoje Você resolveu ficar hoje Está 65 dólares Mas sexta para sábado Está 180 dólares Eu achei caro o 75 Já achei caro Eu achei que quando você falasse Você falava Não, temos uma promoção E eu falava Nós temos uma promoção Sexta para sábado está tão cheio Que já está 180 dólares Para você ficar num quarto com moinho Caraca, o banheiro feminino, galera Olha isso Tá Olha isso Irado Irado Muito maneiro Muito maneiro, né? Muito maneiro Mas eu só fui Aí, como é bom ser mulher Olha, olha Olha o privilégio Se o ano que vem eu vim como mulher A gente chama de Outlook Que é Agora a gente está tendo aula de pilates A ideia é ter aula de yoga Dança e tudo mais No segundo andar E eu me amo Tudo bom, hein? Obrigado Muito obrigado E... E meus caras E aí Tem a pista para o Harvard Tem a pista para a ponta de aula E os quartos aí E os quartos aí no segundo e no terceiro andar Eles são um pouco mais... Parecidos com motel Um quarto sub banheiro E um quarto por banheiro E um quarto desse está quanto? É cama também? Que aluga aqui, ó É o quarto Esse, agora eu vou procurar Lá com 259 Mas na sexta, como a gente já está, cheio Tá E quantas pessoas cabem no quarto? Quanto com o hotel aqui, então? Cara, tem muita ocupação, né? Aham A ocupação sobe e desce Depende da demanda Depende muito da demanda Hoje, por exemplo, está mais barato Porque não tem tanta gente ficando no meu rosto Uhum Tá, acho que com 260 pessoas Olha que maneiro aqui, galera Lounge aqui, que grande Ah, aí tem aula de pilates Uhum Muito maneiro Muito maneiro o rosto Parece nem um rosto, né, cara? Parece um hotel Um hotel, velho É um hotel E a rosto é só de sacanagem, né? É um flash hostel, né? É, um flash hostel, né? Eu perguntei pra você quanto tempo tem esse hostel ou não? Cara, abri em dezembro Em dezembro? O rosto abri em dezembro, o bar abri em novembro A gente abriu o bar um mês antes Então é brand new, né? Brand new, completamente Aí dá pra sentir que tem o cheiro, tem coisa nova, né? Tudo novo É, tudo novo Tudo novo E aí, era pra abrir em outubro, eles não abriram porque teve uma inundação no primeiro andar Onde a gente tá com os pods Tá Duas vezes Que destruíram todo o primeiro andar Caracos E aí, agora eles abriram Recentemente Esse, esse quartet é bom Ah é, esse aqui é um quarto de hotel mesmo É um quarto, né? É um quarto, né? Porra Banheirão aqui Banheirão aí É Chuveiro maneiro, espaço maneiro, né? Quarto de hotel, né? Quarto de hotel, é O único que eu vejo aqui não tem uma janela, né? Esse não tem janela Nenhum quarto tem janela aqui Eu acho que tem dois tem janela A maioria não tem janela Vocês são A galera meio que critica isso aí às vezes também É Falta um pouco da, né? Do visual assim, né? Mais coisa Mas como é um rosto também As pessoas vêm aqui só pra dormir Pra curtir mesmo, né? Basicamente é isso Aqui no terceiro andar E no segundo São quatro Tem como lá em cima No último andar, não? No último andar Estão criando o escritório Ah, tá Então a ideia é fazer um escritório Ou eles vão fazer ponte também Igual no primeiro andar Que são as beliches, né? Que nem você falou Que é quando você tá embarcado Tá embarcado, tá? Aquelas beliches ali Essa é a ideia E aí você tem Vários espaços comunitários Como tem espaços Sentadinhos Tem vários O curso também É a internet que é boa? Como que é a internet? É a internet que é boa Boa, tá E é de graça, né? Normalmente a galera cobra Cobram extra, né? Sim, é de graça É bem estruturada o negócio E como eu falei A gente faz parte de uma empresa gigantesca Os caras da Nova Zelândia Os caras são donos de cinema Donos de montanhas Donos de mole e coisa E o pessoal é legal pra trabalhar aqui ou não? Cara, o pessoal é bem bacana Bem bacana Você trabalha com muita gente Em muitos lugares do mundo, né? A general manager Que é a minha chefe Que é a minha boss Ela é da Escócia Aí o cara da recepção ali é da Índia No meu bar é setado de canadense A minha cozinha é francesa e belga Então você não tem muito o que O Brasil em volta A recepção ali você tem três meninos Que são todas das ilhas Então tipo, é só gringo E é legal porque você tem essa coisa multicultural, né? Você tem um trabalho multicultural E é de um bode eventos O Jeff faz a parede de design Pra gente dos posters E tudo mais Maneu, você vai olhar ali no posto lá dos eventos Tem sempre um evento rolando Pra galera que tá ficando E pra galera que vem também, né? Maneu Essa ideia é agregar os dois E o bar aqui bomba a noite ou não? Como que é o esquema? Cara, o bar ele tá, como ele é novo Tá começando, vamos dizer, na quinta, sexta e sábados Ele tá ficando legal E pra arrumar o trabalho aqui novamente O cara pode se hospedar aqui E ir atrás de trabalho A gente tem um quarto Pra start aqui Aham, e quanto custa o quarto? Com oito Você paga cento e vinte por semana Cento e vinte por semana Pô, é um preço razoável Você pode pensar que vai pagar Tá no centro de óbvio Já tava aí andando hoje Sem dias Pô, não E não É, você tá perto de tudo Então, pra você que tá viajando Igual vem muito brasileiro Viajar e de working holiday Você pegar um trabalho aqui é maravilhoso Porque você paga cento e vinte Que é um bar Você quer um tempão de acessar O aluguel aqui não é barato Não é barato Qualquer quartinho Num canto desse Tauranga Wellington O aluguel é duzentos e quatro dólares Você tá bem localizado na cidade Você tem o teu trabalho aqui Você tem o teu trabalho aqui Você vai ficar com gente dentro de um quarto Que você vai fazer amizades Não volta a aprimorar o seu inglês E as barzinhas, as baladinhas Você tá tudo em volta aqui Tudo aqui, né Terminou aqui o trabalho aqui É, você dirigir Precisa pegar o Uber Precisa pegar o Uber Sem trabalho também, né Não, não é assim não Calma aí, galera Então vamos ficar longe, valeu Não vamos ficar despertados aqui não Pelo amor de Deus Vamos ficar longe Só vou perder o meu trabalho aqui Vou encerrar aqui agora E agora eu vou tomar minha Heinekenzinha ali Com certeza E essa margarita de que que é? Morango, aquela ali que que é? Não, não Eu tô fazendo uma de grapefruit Como é que eu nome esse grapefruit? É grapefruit É grapefruit Não tem, em Brasil não tem É uma laranja azeda, né Isso Aí eu fiz o teste Tá começando a gelar Vai rolar Eu botei dois litros e meio de tequila Você me desculpa perguntar O que você tá fazendo aqui? Tá gelando o seu copo Tá gelando o copo desse Que maneiro, irmão Você é o voo da Zaya, né Tem que ter, tem que ter o gelinho Hoje ela pegou o passaporte dela Então tem que celebrar, né Então galera Vou encerrar o vídeo aqui hoje Vou só finalizar aqui com A Heinekenzinha E é isso aí O dia foi muito maneiro, muito irado E Posso dizer que valeu muito a pena Ter vindo pra Alclan Vou ficar aqui dois dias só, né Amanhã eu tô indo pra Tauranga Mas tá valendo muito a pena mesmo Conhecido a Alclan E vou mostrar Vou voltar pra cá E ainda pro Motorhome Trabalhar de Uber aqui Mostrar muito mais pra vocês, entendeu? Mas fica aí com um pedacinho de Alclan Um pedacinho aqui do trabalho Tá vendo? Tá vendo? Tá trabalhando aí, trabalhando Então é isso aí Valeu galera, até mais Beijo a ver Tchau Legenda por Sônia Ruberti